Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Dux, versão tradicional do BRB, e Dux Eurobike. Qual dos dois é o melhor cartão do Brasil agora, numa análise oficial do nosso canal? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Gente, como vocês sabem, o Dux tradicional, ele vem nesta caixa, já temos vários vídeos no canal falando desse cartão, somos um dos primeiros clientes do banco aqui de São Paulo a receber o cartão, né? Eu e o nosso membro, Daniel Herzl, fomos os primeiros clientes do banco a receber o cartão. Dentro da caixinha vem uma carta de boas-vindas do presidente do banco, dando as informações do cartão também com este envelope. E o cartão, ele vem nesta caixa, você puxa o lacre aqui, sai esse plástico de proteção do cartão, e o cartão, então, ele sai desta forma da caixinha, conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo. Bem, o Dux, ele é o maior cartão do país, né? Atrás dele, agora, só o outro Dux, né? Ou seja, dois cartões do BRB, os dois melhores cartões do Brasil nas mãos do Banco de Brasília. Eu vou deixar o Dux aqui, pra gente poder ilustrá-lo como o nosso cartão principal. E aí eu vou falar pra vocês todos os benefícios desse cartão, e o do Eurobike Visa e Print Dux de metal também. Bem, vamos conhecer então o Dux tradicional do BRB. Para ter o cartão Dux, você tem que ser cliente do BRB, você pode abrir a conta digital, escolher uma agência mais próxima da sua casa. Uma renda mínima de 15 mil reais, e ter aí um limite mínimo de 50 mil em um dos cartões do BRB. Pode ser o cartão internacional, Gold, Platinum, Visa, Infinity, Milênio, Capital, ou as versões da Mastercard. No entanto, você pode também fazer a transformação do cartão para o Dux, caso seja elegível a esta campanha. No caso, 15 mil de renda e 50 mil de limite no cartão. Então essas duas uniões precisam ser consideradas, tá? 15 mil de renda e 50 mil de limite no cartão, pra poder fazer o pedido do cartão Dux. Além disso, você tem aí que ter um relacionamento com o banco, criar um vínculo, mostrar que você é um cliente fiel à instituição financeira, movimentar a conta, ter produtos com o banco, fica mais fácil pra consolidar a solicitação do cartão. Ter investimentos atrelados ao banco também ajuda muito na solicitação do cartão Dux, Visa, Infinity, feito de metal. O cartão, ele pontua no primeiro ano, 5 pontos a cada 1 dólar gasto, pra você aí aproveitar o ano com 5 pontos do Dux. No segundo ano, é 4 pontos a cada 1 dólar gasto. Este, então, seria a pontuação fixa do Dux. O cartão, você tem aí os benefícios do Curta Aí, onde você pode transferir os pontos que você ganha para o programa Latam Pes, Smiles, Tudo Azul e InMais. InMais é um programa onde você pode trocar os pontos, pedir um cartão do InMais e transformar em cashback e usar o cartão também, da forma que você achar melhor. Ou ainda, trocar pelos produtos dentro do Shopping InMais e também dentro do programa Curta Aí. A pontuação mínima para resgate no Smiles, Latam e Tudo Azul é de 10 mil pontos mínimo no BRB. E no InMais, a partir de 2.500 pontos, já é possível transferir para o programa. O cartão ainda te dá acesso à sala VIP dos principais aeroportos do mundo. Sala VIP do programa Loud Key para o titular, para os 8 cartões adicionais e ainda 3 convidados por visita por cartão. Além disso, o cartão traz também o programa Pride Pass, onde você tem acesso ilimitado para o titular, os 8 cartões adicionais e 3 convidados por visita. Dando ao Ducks, então, 6 acessos por convidado por visita. O cartão ainda te dá acesso às salas VIP do BRB Club em Brasília, Terminal Internacional e Terminal Nacional. Você pode entrar com acessos ilimitados ao Ducks e 3 convidados por visita também nas salas nacionais e internacionais do BRB Club em Brasília. Os pontos do cartão nunca expiram. No primeiro ano, o cartão te dá isenção de um ano grátis para o titular e para os adicionais também. Você pode isentar a anuidade do cartão até 100% no segundo ano. Gastando R$ 15.000 a R$ 19.999,99, você isenta 75% da anuidade do cartão Ducks. E gastando acima de R$ 20.000, você isenta 100% a anuidade do cartão. O cartão tem anuidade de R$ 1.500, parcelados em 12 parcelas de R$ 125,00. Já os adicionais, com 50% de desconto. Além disso, quando você contrata o cartão do Ducks, você ganha 10.000 pontos na ativação do primeiro uso do cartão. Chegou o cartão, ativou ele, ganha 10.000 pontos bônus no Ducks, no programa Curta Aí. O cartão tem acabamento premium, feito de metal, ou seja, o Ducks é um dos cartões mais sofisticados do Brasil na categoria Visa Infinity. Além disso, o cartão tem todos os benefícios que o Visa Infinity tem, o Ducks tem também. Além de parceiros onde você ganha desconto em hotéis, parcerias em compras de lojas com o Ducks. Além disso também, você pode trocar os pontos do Ducks por cashback na fatura. Exatamente assim, você pode trocar os seus pontos por cashback. O cartão tem um aplicativo exclusivo somente para o Ducks também. Caso você queira baixá-lo, você pode baixar o aplicativo do Ducks exclusivo para o cartão Ducks. A partir de 3.000 pontos, resgatando no programa Curta Aí, já pode ganhar cashback trocando 3.000 pontos. Você pode trocar os pontos também para as salas VIPs do BRB Club em Brasília, através de pontos que tem no programa Curta Aí. 5.999 pontos, se você fizer parte do clube, já é possível trocar para um acesso à sala VIP do BRB em Brasília. Após a comparação com o BRB Eurobike, eu trago todos os benefícios do Visa Infinity para vocês. Esse é o Visa Infinity Ducks de metal. Agora o Eurobike. Veja, o cartão Eurobike Ducks foi lançado a princípio com a pontuação de 7 pontos a cada dólar gasto, logo em seguida 5 pontos a cada dólar gasto nacional. 7 pontos internacional e 5 pontos nacional, recheados de benefícios. Passaram-se alguns dias do lançamento, o BRB atualizou a sua página, colocando então o BRB Eurobike Ducks, também feito de metal. No caso, exatamente como o Ducks tradicional. 5 pontos a cada 1 dólar gasto no primeiro ano e 4 pontos a cada dólar gasto no segundo ano. O cartão é feito de metal exatamente como o Ducks tradicional. E ele tem esse designer que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo. O cartão te dá acesso à sala VIP do programa Lounge Key, limitado para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. E também no Private Pass, limitado para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Dando ao Ducks Eurobike, 6 acessos por convidados em sala VIP. Pelo Lounge Key 3, pelo Private Pass 3, total de 6 acessos por visita. 8 cartões adicionais. E também você pode levar nos adicionais, os convidados também. No primeiro ano, a isenção da anuidade para o titular e os adicionais também. Já no segundo ano, a anuidade do cartão é R$ 1.500, mas você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Ganhando 50% de desconto ou 100% na anuidade. Diferente do Ducks tradicional, que é 75% ou 100%. No Eurobike é 50% ou 100% de desconto. Você que tem o cartão Eurobike Ducks, fazendo uma compra de um veículo 0km nas lojas Eurobike, você ganha 250 mil pontos de cara comprando 0km com o seu cartão Eurobike Ducks. Ou se você comprar uma moto 0km, ganha 50 mil pontos pagando com o seu cartão Ducks Visa Infinity. E se você comprar na boutique da Eurobike, a cada R$ 1 gasto equivale a 2 pontos aí, junto a Eurobike Mais, que é o programa de fidelidade do Ducks Eurobike. O cartão permite você transferir os pontos do programa Eurobike Mais para a Latam. Tudo Azul Smiles a partir de 10 mil pontos. Recebendo o cartão, fazendo ativação, você ganha 10 mil pontos ao programa Eurobike Mais. Você também pode comprar nos principais varejistas do país aí, no Eurobike Mais, e potencializar os seus pontos usando o cartão do Marketplace. Infelizmente, no site do Eurobike Mais, neste contrato que eu estou mostrando para vocês, ele mostra dois cartões, o Visa Infinity Eurobike Plástico e o Visa Infinity Eurobike de Metal. Neste formulário, neste contrato, ele mostra que os pontos internacionais continuam 7 pontos a cada dólar gasto. E nacional, 5 pontos a cada dólar gasto. Então, neste caso, se estivesse valendo essa pontuação, ele seria o cartão número 1 do país com essa pontuação. Os pontos do Eurobike Mais também nunca expiram, junto ao programa Eurobike Mais. Além disso, desconto de 5% nos itens da coleção da loja Eurobike, boutique, boné, roupas, chaveiros, itens de casa e etc. Desconto de 5 mil para a aquisição de um veículo zero quilômetro Eurobike. Desconto de mil reais para a aquisição de moto Eurobike, desde que realize a compra com o seu cartão BRD Visa Infinity Dunks Eurobike. Os clientes Eurobikers de carteirinha, que já compram na loja e ainda são clientes do cartão, benefícios adicionais. Desconto de 7% nos itens da coleção da loja Eurobike. Boutique, boné, roupa, chaveiro, itens de casa e etc. Desconto de 10% nos serviços leva e traz. Gratuito. Raio de até 30 quilômetros de distância da loja Eurobike. Prioridade no agendamento. Os pontos do cartão adquiridos pela loja do Marketplace ou usando o cartão pela fatura, os pontos nunca expiram. Diante disso, nós temos aí dois cartões. Visa Infinity feito de metal, da mesma empresa. Um é o co-brand, seria o Eurobike Visa Infinity Dunks, e o outro cartão Private Label do próprio BRD Card. Ou seja, dois cartões fantásticos. O que muda um para o outro é o programa que é beneficiado ao Eurobike+, para os clientes do cartão que usa com frequência a loja, que é beneficiado aos descontos comprando na loja. No entanto, o Dunks tradicional, ele tem aí o programa In+, na qual o Eurobike+, não tem essa opção, segundo a nota. Então o Dunks teria um benefício a mais referente a isso. Como vocês estão vendo aí, praticamente os dois cartões têm os mesmos benefícios. No entanto, o Eurobike Visa Infinity, o cliente que tem esse cartão e compra um veículo nas lojas do Eurobike, comprando um carro zero quilômetro, uma moto zero quilômetro, ou usando na boutique da Eurobike, ele leva descontos referente ao benefício do programa. Então ele teria essa diferença. Já o Dunks tradicional, você tem o Marketplace, onde tem o In+, e tudo que eu acabei de falar para vocês, perante ao Dunks. A anuidade do Dunks tradicional, ela isenta com 75% e 100%. O Dunks Eurobike com 50% e 100%. Dando uma ligeira vantagem para o Dunks tradicional, que você pode ganhar 75% ou 100%. Diferente do Dunks Eurobike, 50% e 100%. O cartão Dunks, ele é para todos os clientes do BRB. Já o Eurobike, eles são para clientes da própria instituição. No caso, a Eurobike, o cartão co-brand, usando aí os clientes que têm afinidade com a marca. Portanto, o Dunks tem também uma ligeira vantagem, onde o cliente pode adquirir, abrindo uma conta, tendo uma renda e o limite do cartão de crédito, ele pode solicitar o Dunks. Já o Eurobike, ele é exclusivo para lojas Eurobike. Ainda não sabemos a política de transformação do Dunks tradicional para o Dunks Eurobike, se será possível. Como é o mesmo cartão e praticamente tem os mesmos benefícios, teoricamente seria possível caso o cliente tenha uma afinidade com a Eurobike. No entanto, eu não vejo vantagem de fazer a troca do cartão para o Eurobike neste momento, a não ser que a pontuação se prorrogue realmente a 7 e 5 pontos. Com isso, continuamos aí com o Dunks, então, em primeiro lugar no Brasil, e o Eurobike, o cartão co-brand, podemos dizer aí em segundo lugar no Brasil também. Desbancando os outros cartões na liderança, que era o Dunks em primeiro lugar, e os demais cartões dos outros bancos. Agora o BRB tem dois cartões na liderança, o BRB Dunks tradicional, e o BRB Eurobike também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aqui embaixo o que vocês acharam, e curta aí a nossa página e compartilhe nossos vídeos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o nosso abraço, então... David Vitor Jardim, um grande abraço! Pastor Adnan, um grande abraço! Jefferson Dias, um grande abraço! Eduardo Batista, um grande abraço! Henrique Vieira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!